Demonstrando preocupação com os registros de ocorrência sobre acidentes de trânsito e também com a preservação do meio ambiente, o Rotaract Barretos realizou pelas ruas do centro da cidade uma campanha com dicas de segurança no trânsito e distribuição de sacolinhas para recolher objetos descartados. Na campanha, os rotaractianos voluntários realizaram nos cruzamentos das vias semafóricas as abordagens aos motoristas, que em sua totalidade foram bastante receptivos aos jovens, como destacou o presidente do Rotaract, Tiago de Carvalho. Essa ação é fazendo lixocar, que são esses papeizinhos aqui que ficam lá no câmbio do carro, para a pessoa jogar no lixo, tem aqui o espacinho para colocar o lixo do carro e tudo mais, então é para esse pessoal. E também temos o panfleto de segurança no trânsito, que muitas pessoas acabam esquecendo coisas básicas, da seta, seguir na tua mão correta, então usar o cinto de segurança, o carrinho de bebê ali atrás, para a criança ficar ali atrás, então essa foi a ideia do Rotaract hoje, fazer essa conscientização do lixo e da segurança do trânsito. Com a missão de assumir a presidência do Rotaract no próximo mandato, Décio de Oliveira também participou da campanha, falando sobre a importância de sua realização e sua expectativa em estar à frente da instituição muito em breve. Não, é um trabalho muito bom para toda a sociedade, hoje a gente está distribuindo os lixocar, junto com o panfleto falando qual é a história do Rotaract, que o Rotaract é para jovens de 18 a 30 anos, para fazer serviço voluntariado para a comunidade. Então, hoje a gente está distribuindo isso, para a gente estar ajudando o meio ambiente, também com esses lixinhos, e informando o Rotaract, e se tiver jovens de 18 a 30 anos que querem fazer parte, para vir até a gente, nas nossas reuniões que acontecem no sábado. O Rotaract é um programa internacional de jovens, com idade entre 18 e 30 anos, ambos os sexos, e que ajudam a construir um futuro melhor. E as suas atividades giram em torno da amizade e prestação de serviço à comunidade, sendo explicado pelo presidente Tiago de Carvalho, como o jovem interessado pode estar se ingressando no Rotaract. Somos um grupo de jovens do Rotary, de 18 a 30 anos, ficamos ali na 13 com a 16, bem na esquina ali. Então, as nossas reuniões são todos os sábados, às 6 horas, e temos o Facebook, o Rotaract Clube de Barretos. Então, quem quiser entrar em contato conosco, é só pegar, chamar ali no Facebook, ou em nossas reuniões no sábado, que estará as portas abertas. E aí Obrigado.